Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui para trazer uma dica para você, dono de um PlayStation 4, eu vou ensinar você a como mudar o tema do seu PlayStation 4. O que é o tema? O tema é a aparência mais ou menos do seu sistema, como que é, em vez daquela tela azul que é padrão, já que tem, você pode mudar e deixar do jeito que você quiser. Tem vários temas grátis, tem vários temas legais aí na PSN para você deixar ele bonitinho nos trinques com a sua cara. Então é isso aí, vamos lá, vamos dar uma olhada em como a gente faz esse processo. Então galera, estamos aqui no PlayStation 4 e vamos lá, vamos mostrar para vocês, é muito simples esse processo. Aquela coisa que a gente tem que fazer primeiro é ir aqui para cima e você vai vir aqui na aba de configurações, é sempre essa caixinha de ferramentas. Ao clicar aqui, você vai ter várias opções aqui, mas você vai ter que vir aqui embaixo até a aba de temas, é muito simples, está aqui escrito temas, clica nela e pronto. Você já pode escolher aqui se vai ter sombra no texto, tal, se tem sombra branca ou sombra preta. Deixa eu mudar aqui para ver se, acho que no menu ele não muda, mas depois você vai ver, muda bastante coisa aqui, a sombra que fica embaixo do texto, é bem simples isso. Mas o que mais interessa para a gente é aqui, selecionar tema, você vai entrar aqui, você tem os temas padrões, aqui já do próprio PlayStation, tem o fluxo dual ou partícula, você pode escolher aqui, pode ver, viu como muda a cor já, é bem simples, pode ver aí, já muda a cor e daí muda a animação, eu vou deixar o padrão aqui mesmo, que é o que eu gosto. E aí você tem o dual, que pode ver que muda a animação, né, você viu lá aqui no fundo, ó, é duas cores, tá, então é diferente, você vem aqui e deixa o que você mais gosta, tem o partículas também, como você pode ver aí, ó, fica uns confete ali no fundo, é basicamente isso, nada muito diferente, né pessoal. Mas é isso aí, a gente tem isso aqui que são os padrões, que eu já falei, e você pode também vir aqui em personalizar, o que é muito legal, que você pode, é, pegar uma imagem, como você pode ver aqui, do próprio sistema, se tiver aí no seu HD, do seu Play 4, ou você pode baixar aí qualquer imagem, qualquer imagem pode ver aí o tamanho, ó, é possível selecionar uma imagem com até 3840x2160 pixels, esse é o tamanho máximo da imagem que você pode colocar, e qualquer imagem que você baixar aí da sua internet, se você criar um wallpaper pra você aí, é, é, no Photoshop, sei lá, você faz, você pode botar num pendrive, conecta aqui no PlayStation 4, é, e pronto, você pode baixar aqui a imagem através dessa parte, tá, é, aqui de novo, lembrando pra vocês, você vai entrar aqui em personalizar, selecionar a imagem, e pronto, você vai só baixar a imagem aqui, e depois você vem e aplica, tá, nada difícil, muito fácil, e você também pode comprar algumas aqui na PlayStation Store, na verdade não é só comprar, né, você entra ali naquele lugar que mostrou ali, vai aparecer os temas, né, a gente tem aqui os pagos, pode ver, 9,50, 10,50, tem uns pagos, mas eu vou dar uma dica pra vocês aqui, plus, você vem aqui em classificar, bota aqui de preço menor para maior, e você vai ver aqui que tem um monte de tema gratuito, tem aqui, ó, é, tem alguns tão indisponíveis, tá, porque eu acho que não tem mais como você pegar, mas tem os gratuitos aqui, são vários e vários temas gratuitos, deixa eu ver se tem algum legal, ó, do Black Ops, Black Ops 3 Zombies, tem um gratuito, é, esses aqui são temas mais personalizados, né, então, eles são dos jogos, tal, que tem, às vezes, alguma coisa diferente, tem esse aqui, ó, do Dark Souls, Crash Bandicoot, cara, é, tem do Dishonored, Devil May Cry, é, cara, vários e vários temas pra você escolher, pra você deixar o seu Playstation 4 mais bonito possível, e o mais legal que você gostar também, né, do jeito que você achar mais divertido, então, cara, é muito legal, vamos, vamos pegar um aqui, vamos ver um aqui pra mostrar pra vocês como é que fica, deixa eu ver um legal aqui, pega esse aqui, ó, pega esse aqui, que é o dos monstros do Witcher 3, Witcher 3 é um jogo sensacional, é muito simples, você entra, você aperta pra baixar, como você vai ver aí, pronto, ele vai baixar, rapidasso, sem muito problema, baixou, beleza, tá ali, instalado, o Witcher 3 tema, aí agora o que a gente faz, a gente volta, pá, aqui, e tá aqui, ó, tá vendo, ele vai tá aqui, os que você baixar, ele vai ficar aqui junto com isso, quando você clica, você vai lá, aplicar, espera um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, e pronto, o tema tá aplicado, até agora parece que não mudou muita coisa, né, mas quando a gente volta, pode ver ali, ó, tem a imagem no fundo ali, da, da sereia, quando você vai pra cima aqui, tem essa, essa bruxa, né, que é a bruxa do Witcher, é, e, deixa eu ver, tem mais algum na Store, será que muda também? Acho que na Playstation Store não muda, né, é, não, na Store não muda, mas é, é, é isso aí, ó, pode ver que mudou aqui também os ícones, né, eles ficaram com uma aparência diferente, e tal, então, cara, é, é isso aí, não, né, é pra deixar o, 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 o seu Playstation mais bonito aqui em cima também, ó, tá vendo que mudou os ícones de notificação? Lembra que antes lá, ó, era a caixinha, né, agora é uma, é uma engrenagem, né, então, eles mudam essas coisas, é, são coisas menores, mas é legal pra você deixar o seu Play do jeito que você quiser, beleza, pessoal? Então é isso aí, essa era a dica que eu tinha pra trazer pra vocês por hoje, mude o tema do seu Play 4. Então é isso aí, quer deixar o seu Playstation 4 mais bonito? Essas são as dicas que a gente tem pra você aqui, e é isso aí, não esqueça também de se inscrever no canal, pra não perder mais nenhuma dica aqui no canal do JVN Games, acompanhar os outros vídeos que estão passando aqui do meu lado, e também seguir a gente nas redes sociais que estão passando aí, e deixar aquele joinha suave, gostoso, aqui nesse vídeo para divulgá-lo, beleza, pessoal? Então é isso aí, deixe também nos comentários aí sugestões de outras dicas que vocês querem que a gente passe pra vocês, no mais, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também, um beijo! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.